Homens e mulheres têm que se priorizar, priorizar o amor, né? Mas tem homens que priorizam mais o trabalho, tá errado, tem que priorizar o trabalho e a mulher, né? E também vice-versa. Agora, prestar atenção que também existe isso muito. Tem mulher que casa com política e fica, mas ele é político. Tem mulher que casa com pastor e fica, ai meu Deus, meu marido é pastor, ai como eu sofro, ai como eu sofro, ai tem mulher que casa com empresário, empresário vive pensando em dinheiro dia e noite, porque tem que pagar os empregados, tem que manter a empresa, ai, a minha mulher, o meu marido só pensa na empresa, mas você não casou com empresário, tá entendendo? Então, essas coisas aí você tem que pesar e relevar. Existe aquela concentração, né, de um homem que quer só trabalhar, 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 mulher também, mulher também, viu? E aí estão errados, né? Errados porque vai ficar dois estranhos dentro de casa. Então, um corre para um lado, outro corre para o outro, mas o amor é prioridade. Porém, existe isso. Por exemplo, você casa com um major da polícia. Então, você não pode reclamar porque o major da polícia sai de madrugada, passa o dia no quartel, ai, meu marido é major da polícia, ele passa o dia no quartel, cheio de homem, meu Deus, como eu sofro. Ou você casa com um médico e fica reclamando porque ele tem plantões. Ou porque os caras vão lá na casa, doutor, me ajude, minha mulher está doente, doutor. Então, também tem que ter cuidado com essa centralização, porque existe uma característica na mulher que, às vezes, ela descontrola. Do jeito que tem homem que descontrola, tem mulher que descontrola. Tem homem que, se a mulher respirar, ele, por que tu está respirando? Está respirando por quê? Tu está pensando no quê? Tu estava sonhando, estava sonhando no quê? É um controle total. Isso existe na mulher também. Se tem mulher que tem que controlar a cueca do cara, e qual é o lado que o cara mija. Está entendendo? Então, isso é uma bomba no relacionamento, é o controle total. Tem que ter? Tem. Né? É. Tem que ter? Tem. Mas tem que ter um amortecedor. Pronto, sobre a mãe aqui, né? Você tem que deixar o filho ser filho. Você tem que deixar a sogra ter o espaço dela. Isso, só quem vai administrar é você. Deus te dá um homem, Deus te dá uma mulher. Está entendendo? É. Deixa. Deixa o rapaz ter a mamãe dele. Ô, meu Deus do céu! O menininho de Jesus! Certo. Tá. Agora, por que aquele negócio? Nós é todo desmantelado querendo perfeição. Isso aí é verdade. O defeito do homem é que nós é todo desmantelado querendo perfeição. Todo desmantelado. Então, se não tiver cuidado, o homem vira um saco. Está entendendo? É. Vira um saco, porque ele vai controlar a mulher. Tu está tomando banho, tu está fazendo o quê? Por que tu lavou teu cabelo? Tu está conversando com quem? É muito sufocante. E a mulher também. Ou seja, pastor, meu marido trabalha demais. Mas ele tem que trabalhar para trazer a feira. Se não trabalhar, não traz a feira. Pastor, meu marido tem cheiro de parede. Ah, quem adora homem cheiro de parede é a litéia. Adora um pedreiro. Mas, se você casa com um pedreiro, não vai reclamar porque casou com um pedreiro. Você casou com um pedreiro. Aí você casa com um político. Casou com um político. Aí fica reclamando porque ele está cheio de gente, sempre conversando. É um monte de babão cheirando o sovaco dele. Político é isso mesmo, meu irmão. Rapaz, não casasse. Está entendendo? Fosse casado com um catador de papel. Então, assim, essa parte é compreensível. Tem homens que são muito errados e não priorizam a família. Mas também, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, exagera. Tem mulher que sonha com o marido traindo ela e acorda dando porrada no marido. É, tem muito, viu? Tem mulher que diz que é casada com um rei. Tem tudo que precisa dentro de casa e reclama mesmo assim. Nada agrada. O que é isso, mulher? Tem mulher que casou com um rei. Tem mulher que casa com um rei. Aí fica dizendo... Faz tudo por ela e reclama dele. Aí, porque eu casei com um rei. É tão horrível casar com um rei, viver nesse palácio. E ter pessoas até que ir para limpar a minha bunda. Eu já ouvi essa história. Eu ouvi Fabila falando Fabila. Foi. Tu tá lembrado dessa história, tá? A mulher casa com um rei. Rei bonito, viu? Da baiba ruiva. Ô, bichão bonito. Ai, como é difícil casar com um rei. E ficar dando chãozinho. E ter a feira feita. E ter os filhos vivendo no palácio. E o meu filho ser príncipe. Ai, como é horrível. E ainda tem a vé. Ainda que fique cheio no saco. Nada, não tem nada novo. Né, Alcine? Né, Alcine? Hã? Aquela véia só quer ser rainha, aquela véia. Só quer ser rainha. A mãe... Não, vamos deixar de ser rei, bora? Vamos deixar de ser rei. Vamos deixar de ser rei. Põe, vem, meu amigo. Trabalhar aqui na... Vem trabalhar aqui no Brasil, nas indústrias. Chega, vem. Mulher, eu tive um casamento horrível naquela catedral linda. Com aqueles caras tocando. Cheio de príncipe do mundo inteiro. Ai, como é horrível. Eita, Jesus. O que é que o Valdemir falou? Cadê o Valdemir? Valdemir, cadê? Cadê? Passou? Cadê? Cadê? Que às vezes passa os comentários tudo a ver. Cadê? Eu vi que ele comentou alguma coisa aqui. Cadê? Lúcia, Valdemir. Hoje eu acredito que Deus se arrependeu de ter feito homem. E foi. É porque a gente está reclamando de tudo, homem. Se a mulher casa com... Não estou dizendo que foi quem perguntou, não. Ela puxou o assunto, né? Então é o seguinte. Existem homens que são muito ligados ao material. Mas se não tiver a feira, a mulher reclama. Está entendendo? Mas existem aqueles caras que são abestalhados. Não dão atenção à mulher. Está entendendo? Agora, assim. Existe também aquela mulher, vamos dizer. O Valdemir é coronel da polícia. Então ele vai estar rodeado. Vai ter... Bora, bora, bora. Vamos invadir a favela. Vamos embora, bora. A mulher vai passar o dia todo dia sem ver ele. Aí ela vai dizer... Ai, como eu sofro. Casei com o coronel da polícia. Aí no caso da mulher de Valdemir, foi ao contrário. Ele disse... Ah, eu casei com o coronel da polícia, eu vou virar coronela. Ela é capitã. Já chegou em capitão. Daqui a pouco é coronel também. Então, não adianta, você casou com um pastor. Aí fica reclamando. Porque o pastor fica conversando com mulher. Fica dando conselho. Coisas sexuais. Tata e tal. Pastor é pra isso mesmo, meu irmão. Você casa com o psicólogo. Você não pode reclamar quando ele se trancar com uma mulher e vai ficar ouvindo a mulher. Ai, tudo começou quando meu pai olhou pra eu e minha mãe, deu um chuto na minha bunda. Então, o psicólogo não faz isso? Você casou com um pedreiro, não vai reclamar se ele chegar sujo de cimento. Você casou com uma mulher que é uma empresária? A mulher é danada. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce. Você como casou, ela não é empresária? Então, você não vai reclamar quando ela tiver... Sim, como é? Vamos fazer a aplicação RDB fundo ouro. Não, o dólar tá subindo. Tá... Sim, menino, diga aí. Tá... Não, manda a aplicação. Vamos comprar essa carreta da Volkswagen. Ela é melhor. Não, tá... É porque é o ambiente dela. Tá entendendo? Então, assim, existem alterações, sim. Mas também existe muito incômodo. Tem mulher que é incomodada. Demais! E tem homem também, tá? Tem homem também. O cara tá andando, a mulher liga. Você quer ser uma merda? Essa mulher só vive ligando pra mim? Diz! Sim, mas você casou pra quê? Você não queria ter uma dona? Então, ela vai saber. Ela vai tocar tua carteira. Ela vai olhar tuas coisas. Que toda mulher é desse jeito. Elas são iguais. Elas sempre olham as carteiras da gente e os bolsos pra ver se encontra alguma coisa. Parece que elas estão procurando alguma coisa. Não adianta tentar esconder nada das mulheres que elas sempre descobrem. Oxe, que é isso, rapaz? Eita, Jesus! Aprender a se relacionar, né? O que a gente pode fazer? É aprender a se relacionar. A questão é a seguinte. Um dos casos... Não muitos casos, né? Mas muitos, por exemplo... Um dos casos que eu fiquei meio assim... É que o cara é pastor e é dono de sucata. E a mulher dele morre de vergonha. Por que a mulher dele morre de vergonha? Porque o meu marido é sucateiro. Só que o marido dela tem três, quatro carros zero. Quatro, cinco, seis funcionários. Tudo pago. E ela come nos melhores restaurantes. Mas ela acha que ser sucateiro é feio. Aí ela fica... Irmãos, ore pro meu marido ser sucateiro. Deixar de ser sucacá. Se o sucacá. É. Mulher pior do que FBI. Encontra tudo, ó. Tenta esconder. Às vezes ela finge que não sabe. Mas ela sabe de tudo. Elas são aquele cara... Como é o nome daquele cara lá da Inglaterra? Que descobria tudo. Sherlock Holmes. É. É, então, assim... É... Então, ela... Ai, meu marido é sussu. Sussu o quê? É sucateiro. Sim, o que que tem? Ai, é tão horrível. Coisas velhas. Assim, tal. Mas como sucateiro, ele não precisa nem da igreja. Ele é pastor só porque ele é mesmo. Mas ele não precisa da igreja. Ele tem o seu dinheirinho, é baludo. Tem sua caminhoneta, seu carro, sua Hilux. Você tá entendendo? É a mesma coisa da mulher casar com o Chiquinho, criador de jumento. Ai, Chiquinho é criador de jumento. Olha o jumento rinchando. Ah! 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 Ai, meu Deus, que cheiro de jumento! Quer dizer... Mas você não casou, ele não era criador de jumento antes de você casar? Tá entendendo? Hã? É... E mãe é o seguinte... Preste atenção. Depende do... Tudo depende de tudo. O remédio e o veneno vai dar dose, tá? Remédio e o veneno vai dar dose. Então, você não pode impedir do seu filho ser filho. Do seu marido ser filho. Lembre-se que um dia você vai ser sogra. E lembre-se que um dia você vai ser mãe do seu filho e sogrinha da sua nora. Né? Então, deixa o espaço da velha. Agora, tem umas que são... Se você deixar uma vassoura perto, ela voa. Ah! 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 Lava a minha sogra! Ah! Ah! Tá voando! Se eu fosse botar uma fábrica hoje, eu botava uma fábrica que ninguém esquecia a marca. Fábrica de vassoura da sogra. Era. É, qual é a vassoura que você comprou? A vassoura da sogra. Ah! A vassoura da sogra é aquela vassoura que o pastor Joilson botou a fábrica? Foi? Foi! Ah! Ninguém ia esquecer. Se eu fosse botar um motel, eu botava motel calango. Aí eu botava um calango em cima do motel. Bem grande o calango. Aí eu botava o calango mexendo a cabeça assim, ó. Ninguém ia esquecer do nome desse motel. Era. E a vassoura eu botava fábrica de vassoura, vassoura da sogra. Aí eu botava uma sogra em cima da vassoura. Ninguém ia esquecer. Todo mundo ia querer comprar essa vassoura. É. Então preste atenção. Tem que dar o espaço da bichinha. Tá entendendo? Aquele negócio. A gente chega num lugar e já quer dominar. Quantos genros brigaram com o sogro? Eu já vi crente querendo que o sogro morra pra dividir a terra com ele. Meu irmão, deixa o véio viver. Não, meu irmão, porque eu quero meu pedaço de terra. Eu tenho direito. Mas o véio tá vivo. Tem genro e tem nora que é um suto no saco. Então nós temos que nos policiar e aprender a... A viver. E dar um espacozinho. A pé que acorda. Só que acorda. Quem é que sabe dirigir aí? Quem é que dirige só acelerando? Hã? Podia ser vassoura da nora. É, também. Tem nora que é bruxinha também. Então é o seguinte. Preste atenção. Quem é que anda só acelerando? E quem é que anda com freio de mão puxado? Então a gente tem que acelerar, frear, acelerar, frear, frear, acelerar, acelerar, frear, frear. Tá entendendo? É. Porque cada caso é um caso. E cada sogra é uma sogra. Cada nora é uma nora. Cada genro é uma genro. Agora devemos dar o espaço das pessoas. Entendeu? Hã? Dá um espaço. Dá uma folgazinha. E deixar ela ser... É uma coisa. Ela nunca vai deixar de ser. Nem que ela morra. Mãe do seu marido. Mãe da sua... E se elas brigarem, ou seja, se sua sogra brigar com seu marido, ou sua sogra brigar com sua esposa, deixa os brancos que se entendam. Deixa eles brigarem. Briga de cachorro grande, cachorro pequeno. Não se mete. Deixa o cacete comer. Aí você fica... Dá uma mistalhada. Aí depois você entra. Não vai se meter em briga de sogra, de mãe. Não. A gente tem que aprender a se relacionar. Está entendendo? Uma das coisas muito boas é você ir tomar um cafezinho na casa da mãe. E eu adoro tomar café na casa da minha sogra. Agora, meu pai era mais ligado à minha sogra. Porque a minha avó era a melhor sogra do mundo. A minha avó. A avó Maia. Entendeu? Meu pai... Meu pai morava quase vizinho à minha avó, materna. Mas meu pai quase não ia na casa da mãe. Mas meu pai, todo final de semana, ia para a casa da sogra. Ele gostava do café da véia. Também a véia babava, que só molesta, né? Joé! Tu quer o quê, Joé? Quer um cafezinho com bolacha? Aí eu quero, dona Maia. Porque o nome dela era Maia. Veia Maia. Dona Maia. Aí ela trazia um cafezinho com a mãozinha, a véia maga dela. Tá aqui um cafezinho que eu fiz. Ela não mandava ninguém dar café ao meu pai. Ela dava. Está entendendo? É. E eu nunca esqueci o que minha avó fazia. Ela fazia bolinhos de feijão. E dava para a gente com um pedacinho de carne dentro. Ela ainda tem esse negócio de passe álcool na mão. Não sei o que lá. A mão ela pegava, fazia um bolinho. Eu fazia um bolinho para você, viu? Ela me chamava no apelido, que eu não vou dizer. Não, você fica dizendo. Aí ela, vou levar um bolinho para você, viu? Joé de Assisa. Aí, eu comia. Eu nunca esqueci o bolinho dela. Né? Então, assim, é bom que a gente tente relacionar. Mas tem umas que não dá para relacionar. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. O que fazer? Agora a gente chegar querendo abafada. Quem manda aqui nessa merda sou eu. Calma, mulher. E as mulheres não se bica, né? Às vezes tem mulher que não se bica com a outra. Então, prestar atenção, né? A verdade é falar mal da sogra, mas foi ela que gerou o seu marido. É. Quem gerou o seu marido? Eu dou graças a Deus porque a minha sogra resolveu ter a minha esposa. Graças a Deus que a véia resolveu ter. Se a véia não tivesse tido, hein? Então, o que pode fazer, hein? Veja aí como lidar com a sogra. Como administrar a sogra. João, você vai amar esse vídeo. Como é o nome do vídeo, pastor? Como administrar a sogra. É a coisa mais difícil do mundo, mas é a mais fácil. Quem foi a sogra de Adão? Tem sogra que é como a mãe. Você vê mesmo a sua mãe, de lei. Que mulher carinhosa. Que mulher cativante. Hã? Né? Que é a mãe de de lei e a mãe de Regina. Quando o Edilon vai lá, a babada toda. Né? E a... É... 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 Das melhores sogras que tem. A Emênia Gilda! A Emênia Gilda! O gerro pede a bênção. Pede a bênção. Pede a bênção. Bênção, a Emênia Gilda. Emênia Gilda! Emênia Gilda! Emênia Gilda! Aí, pede a bênção. Deus te abençoe. Ai, que coisa bonita, né? Agora, meu amigo, assim, tem que saber... Ai, tem que saber, assim, conviver com a vida, né? Se nós não sabermos conviver com a vida, gente, a gente não viva, não. Não viva, não. Porque a gente tem que saber, até se relacionar com Deus, imagina, né? A não ser que a gente vá pra uma ilha. Sozinho numa ilha. Sossega meus olhos. Sossega minha boca. Me enche de luz. Sozinho na ilha. Porque, é... Você tem que saber agradar a sogra, porque tem algumas sogras que lascam, cara. Vê aí, as sogras da mulher de Esaú. A mulher de Esaú odiava Rebeca. E Rebeca disse, ó, pô, eu vou lascar vocês? Eu vou lascar vocês. Lasco! E lascou. Cadê a casa de Chiquinho? Cadê a casa de Chiquinho? Hã? Ô, Chiquinho! Chiquinho foi pra casa da sogra. Chiquinho! Cadê? Hã? Cadê? Ô, Chiquinho! 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 Tá vendo? Tá vendo a casa de Chiquinho? Ô, Chiquinho! 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 Ô, Chiquinho! 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 Ô, Chiquinho! Chiquinho! É a casa de Chiquinho. Então, é o seguinte. Que Deus nos dê sabedoria pra sabermos nos relacionar.